Nós inicialmente plantamos três rúculas em triângulo, reveja aqui o vídeo em seguida que nós plantamos, deu bastante rúcula, já comemos. De rúcula crescendo, está maravilhosa. Lembra que nós fizemos em formato triângulo, plantamos as mudinhas e olha que maravilha. E agora elas já estão começando a ficar com a carinha de rúcula que a gente fala. Normalmente elas nascem, ficam bem lisinhas e pouco a pouco elas vão ganhando esse entrecortado. Olha aí, vai ganhando esse entrecortado. Então daqui uns 15 dias, mais ou menos, já está prontinha para o consumo. Olha aqui que belezinha, a carinha de rúcula que a gente fala é muito 10, né? Elas crescem muito, olha como está simplesmente lotado. Cada pezinho aqui dá para um consumo e bastante para duas pessoas. Se você for vegetariano, você pode ir recolhendo quatro, cinco folhinhas, sete folhinhas aí por dia. Aqui no meio nós já mostramos que colocamos uma cultivar, amiga, beterraba. Depois retiramos as rúculas e olha só como está crescendo a beterraba. E logo, logo vamos plantar mais rúculas em volta dela, assim que o crescimento caminhar legal. Olha que belezura, é muita belezura, né? Beterraba gosta de sol, agora ela atingiu 50 dias. Geralmente a colheita acontece com 60, 70 dias, quando é semeadura direto, ou seja, germinação por semente, deixa o crescimento correr naturalmente. Mas aqui eu fiz o cultivo por mudas transplantado, então isso pode demorar ainda mais uns 30, 40 dias. Dizem que geralmente entre 90 e 100 dias após o cultivo por muda, que é o nosso caso aqui. Em todo caso nós tivemos outubro e novembro meses atípicos, muito calor de 32 a 38 graus, foi muito quente. Apesar dela gostar de sol, veio muita chuva, muita chuva, duas ou três cargas de chuvas diárias, né? E isso aí pode ter atrapalhado um pouco a sua raiz. Na verdade, de acordo com o embrafa, a beterraba não é uma raiz, ela é uma hortaliça tuberosa, que na verdade ocorre o engrossamento de parte do caulo. Então vamos ver se essa parte do caulo vai continuar crescendo. Fique com a gente, plante beterraba, não importa o tamanho, o importante é que é orgânico, sem agrotóxico. É outro sabor, é uma delícia, gente. Fique com a gente e curte o nosso canal.